Fala duelista, tudo bom com vocês? Bom, hoje vamos tá mostrando aqui, né? 5 decks, cybers pra MR5. Eu sei que esse é um tema, eu tô querendo abordar esse tema já de começo, porque eu vou falar de vários decks pra MR5. Enquanto no Brasil a gente ainda não ganhou, né? No Japão eu acho que já ganhou, não tenho certeza. Mas se chegou, eu tô muito ansioso pra chegar quando chegar aqui. Enquanto isso, vocês acompanham nesse canal quais são os decks legais pra poder se jogar na MR5. E vamos pro vídeo. O primeiro deck que a gente vai tá falando aqui é o MadMech, um deck cybers focado em Invocação Cicro e Exceed. Esse deck é interessante porque, primeiro, ele não tem um link próprio pra ele. Segundo, ele consegue fazer um Cicro nível 12 muito consistente. E com a chegada do Criston Halford Brax, ou Criston Needlefiber, vai ser um link muito interessante pro deck. Já que ele invoca um regulador do deck. Assim, gerando várias jogadas. E até mesmo a gente pode tá colocando outros reguladores no deck. E assim, podendo tá fazendo outros Cicros, como o Cybers Quantum Dragon, que é do arquétipo barra tipo Cybersi. E o Burnload Savage Dragon, que é um ótimo Cicro nível 8, né? E coisa que o deck consegue fazer muito bem e muito fácil. O próximo deck que a gente vai tá falando aqui não é sobre um arquétipo. Mas sim focado em invocar uma carta muito querida pela galera de Cybersi. Eu tô falando do Firewall Dark Fluid Dragon. Ele é um monstro link 5 muito interessante. Já que ele ganha contadores pra cada fusão Cycro Exceed. O ritual diferente que você tenha no seu cemitério. E isso é muito legal porque agora com a MR5 a gente não precisa mais se preocupar em ter certas links. Pra poder liberar a gente fazer nossas fusões, Cicros, Exceeds e o próprio ritual. Que já não precisava dos links pra eu poder se invocar na minha Mostezone. Mas agora fica muito mais fácil. E torna o deck muito mais interessante e muito mais viável. O terceiro deck que a gente vai tá falando agora é o Marincense. Um deck do tipo Cybersi e do atributo Água. Com sua mecânica focada em Invocação Link. Mas com uma peculiaridade muito interessante. Onde consegue estar sendo combinado muito bem com o deck de sapo. E vai ser muito mais interessante porque agora a gente pode focar mais ainda em colocar mais sapos em campo. Já que a gente não vai precisar mais simplesmente ter que liberar mais zonas links. O que não é muito difícil pro deck. Mas facilita muito mais. Já que agora a gente pode tá adicionando o Bahamut Shark. Que tem o seguinte efeito de se desassociar uma matéria overlay. Pra poder tá invocando um Rank 3 ou menor Água do seu extra deck. Por invocação especial no seu campo. O quarto e último deck que eu vou tá falando. É o Ignister. O deck mais forte intitulado. Pra poder jogar nessa MR5 entre os Cybersi. Já que ele consegue tá fazendo expanses de monstros. Exceeds, ciclos, fusões, links e rituais muito consistentemente. E com essa peculiaridade ele consegue ser muito bom e muito versátil nessa próxima Master Hulu. Principalmente por ele poder usar o Firewall Dark Fluid muito mais facilmente agora nessa próxima Master Hulu. O que é um ótimo link pro Arquétipo. E que é muito melhor do que usar uma Polusa. Já que a Polusa recentemente é muito cara. E não é do atributo Cybersi. Onde o deck dignista acaba tendo alguns efeitos. Limitando a poder fazer suas invocações especiais de monstros Cybersi. Ou seja, ele vai ter praticamente uma Polusa embutida no deck. Então é isso, Delixens. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like e comentem aí. Se vocês acham que eu esqueci de algum deck muito bom, Cybersi, pra essa próxima Master Hulu. Comentem aí. E até a próxima. E até a próxima.